Fala galera, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Breno Masi e hoje eu vou contar um pouquinho das novidades da WWDC pra vocês. A WWDC é um evento organizado pela Apple que acontece todos os anos. Neste evento a gente tem novidades para desenvolvedores e alguns hardwares também que são apresentados. Neste evento não temos devices que vocês estão acostumados a comprar, né? Que são iPhones, Apple Watch, entre outras coisas. É um evento mais focado em desenvolvedores. Então o que a gente deve ver? Macs e novos produtos que não foram apresentados ainda, né? Ou não tinham sido apresentados e agora a gente tem acesso. Então vamos começar MacBook Air de 15 polegadas. Espero que vocês gostem, vem comigo. Então pra começar, um MacBook Air é exatamente igual um MacBook Air já lançado de 13 polegadas. Mas agora a gente tem uma tela de 15.3 polegadas. Então basicamente o que a Apple fez foi esticar assim pela lateral, deixando uma tela muito maior, mais confortável. Além disso, continua sendo um dos laptops mais finos do mercado. Tendo apenas 11.5 milímetros de espessura. É muito fino pra um laptop desse. E daí o design ficou completamente clean, bonito, seguindo as linhas do MacBook Air atualmente. Lembrando que o MacBook Air é o device mais vendido, né? O notebook mais vendido do mundo. Falando um pouquinho do chip, esse novo MacBook Air, ele é equipado com o M.2. Um chip que a gente já conhece, sabe da excelente capacidade de processamento e da velocidade também. Além disso, ele tem um desempenho aprimorado, eficiência energética melhorada, capacidade de gráficas excepcionais. Além de tudo, os alto-falantes dele também contam com áudio espacial. O que é uma outra experiência absurda. Quando a gente fala da câmera do FaceTime, ela tem basicamente 1080p. Então, trazendo uma excelente qualidade pra você fazer suas videoconferências. E além de você ter duas portas Thunderbolt, que ultrapassam ali os 40 GB por segundo de transferência. E o carregamento pro MagSafe, que é uma das novidades do ano passado, também foi mantida neste laptop. Quando a gente fala de tela, a tela continua sendo uma tela excelente. Aqui só pegando, é uma tela Retina Display de 15 polegadas com 500 nits, proporcionando imagens vibrantes e realistas. Embora não tenha a tecnologia de mini-LED dos modelos profissionais mais recentes, né? Como o MacBook Pro ou então até mesmo o iPad Pro. Essa tela tem ampla qualidade e de cores chamado P3, que é um nível altíssimo de qualidade, né? E a tecnologia True Tone também, que algumas pessoas amam, outras pessoas não gostam tanto, mas é excelente aliado aí pra qualidade da imagem. Quando a gente fala de desempenho de bateria, um device de 15 polegadas geralmente sofre muito na bateria. É basicamente o que as empresas acabam cortando, né? Ou limitando pra que consiga chegar num tamanho de 15 polegadas e com esse espaço. Graças à junção da tecnologia embutida no M2, mais o software extremamente otimizado que a Apple tem, que roda ali no seu laptop, ele tem uma incrível autonomia de 18 horas, 18 horas de bateria. Então basicamente, por um pouquinho, não virou 24 horas, então você pode ficar tranquilo que você tem bateria pra todo o dia, tá? Então, trazendo mais detalhes aqui, diferente das especulações no mercado, o MacBook Air de 15 polegadas não possui o chip M3. O M3 vai ser lançado só no ano que vem. Ele vem com o M2, que é o mesmo processador que a gente tinha no de 13 polegadas. Ele tem 8 núcleos de CPU, 10 de GPU e um desempenho impressionante, tá? Então, basicamente, 18 horas de bateria com suporte ao Wi-Fi 6, que também é super bom pra você ter altíssimas velocidades. Baixíssima latência e Bluetooth 5.3. Quando a gente tá falando de memória e armazenamento, essa opção, né, agora, o de 15 polegadas, você pode ter memórias de 8 GB de RAM, 16 ou 24. Lembrando que essa memória é uma memória unificada. E enquanto a gente tá falando de armazenamento, o valor básico, né, o MacBook básico, ele começa 256 GB, chegando até 2 TB de armazenamento total. Em resumo é isso, então, esse MacBook chega ao mercado hoje, você já consegue comprar ele, tá? No Brasil, continua sendo um produto caro. Lembrando que esse MacBook Air, a gente continua nas mesmas cores, né? Meia-noite, estelar, cinza espacial e o prateado. Eu comprei o Meia-noite, que é o que eu gosto, né? E ele começa, por incríveis, R$14.499 no Brasil, mas podendo também sofrer aquele super upgrade, colocando aqui no talo a máquina, né? Aumentando 24 GB de memória, 2 TB de SSD, colocando um adaptador de tomada de 70 watts. Ele vai pra R$26.999. É um brinquedo caro, mas promete ser o melhor notebook de 15 polegadas da atualidade e espero que vocês tenham gostado. Então, esse é o resumo rápido aqui do vídeo do MacBook Air de 15 polegadas. Não deixa de comentar, dar o seu like e compartilhar esse vídeo pra chegar em mais pessoas. Obrigado e até a próxima! E até a próxima!